Vamos fazer melhor pra Jesus? Amém! Estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo A presença de Deus já é real em nossas vidas Vamos falando aqui, mas em nossas vidas Qual é o teu tipo de choro? Qual é o teu tipo de angústia? O que tem assolado o teu coração? Ou até mesmo, qual é o seu choro de alegria? Ana, teve dois choros O primeiro choro é pedindo a Deus um filho E depois ela chorou de alegria por aquele filho bendito Qual é o teu choro aqui essa noite? Você chora pedindo a Deus algo? Você chora a Deus agradecendo a Deus alguma coisa? Meu amado, eu posso dizer pra você uma coisa de alto e bom som Independente de qual seja o seu choro Continue adorando a sua Jesus Porque em qualquer circunstância Deus vai agir através de você Se você está chorando de tristeza Ele vai chorar Se você está chorando de alegria Ele vai continuar te dando alegria Por isso a gente vai continuar adorando a Ele E bem dizendo ao seu Jesus Cristo Porque mesmo que o choro venha Você vai ter sim uma resposta do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Jesus? Vamos adorar Meu Jesus Cristo maravilhoso Minha inspiração vai prosseguir E mesmo quando o mundo não vai ver Eu continuo olhando para ti Eu vou te cumprir Eu vou te dar ao meu coração Eu vou te dar ao meu coração E assim eu sei que posso ser E mesmo quando eu chorar As brigas lá de Deus Para arreglar a minha fé E consolar meu coração, pode E consolar meu coração, pode E o meu Deus me chorar Eu quero dar tudo Amado em nome de Jesus Não passará de Ti, Senhor É o que poder E além de mim Você podearmar em nome de Deus Amado em nome de Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Aprove mais uma vez o senhor com alegria. As irmãs têm um louvor.